A vida não é que o que você não deseja Ninguém foi o seu pai quando se conheceu A vida que passava no seu coração E o que você fazia era certo ou não E o que você perdeu é onde o sol se pôde Enfim a roupa de correr pela força Esplendo na janela tudo o que viveu E fingindo no ver o jeito se correteu E assim, não vai, será não vai ser E assim, não vai A vida não é que o que você não deseja E o que você não deseja Todas as suas mãos estão morrendo E foi a sua porta quando o sul desceu E só você não virou, é a vida que eu não vou A vida não é que o que você não deseja E assim, não vai 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 Vamos lá!